Aventura, emoção e muito peso na linha. Os peixes de couro mostram que tem força, resistência e tamanho. O grande rio volta a ser navegado por nossa equipe. Grande e piscoso, o rio Telespires tem 800 quilômetros de extensão e suas bravas águas são estimuladas por cachoeiras e corredores. No Capacheco, se aventura em uma região conhecida como Cachoeira da Rasteira, onde o rio ganha contornos sinuosos. Dizem que a cachoeira recebeu este nome porque para atravessar essa parte do rio, os barcos precisam ser arrastados dependendo da época do ano. E hoje tem um grande evento na loja Suboi ABC que você não pode perder. A partir das 11 horas, serão distribuídos brindes, terão sorteios de equipamentos e os apresentadores do programa vão entregar bonés autografados. Então, prepare-se! O Pesca Alternativa está no ar! E aí O Pesca Alternativa está no ar! Abertura Olá, bom dia! No programa de hoje o nosso pescador arma acampamento e fica bem próximo a pontos excelentes de pesca. O local é uma extensão da Pousada Santa Rosa e encontra-se bem montado e estruturado no meio da floresta. Olha só! Bom pessoal, são 14 horas e 12 minutos. Agora que a gente já forrou o estômago, está o solzão de rachar o coco, mas a gente vai mostrar para vocês mais uma opção aqui da Pousada Santa Rosa. E quem vai explicar o que a gente vai fazer é o nosso guia João Maria. O que a gente vai fazer agora, João? Fala aí para o pessoal. Agora nós vamos descer lá para a rasteira, né? Lá é um ponto de apoio da Pousada, mais um ponto de apoio da Pousada Santa Rosa, né? E vamos descer para lá para... Por isso nós pegamos uns peixes grandes lá, que lá a chance é muito grande a gente pegar uns peixes bons lá. E lá vamos dormir numa barraca. Cada cal tem uma barraca lá para dormir. Tem uma comidinha muito boa que tem um cozinheiro lá que faz também. É, mas é verdade. Isso não é mentiração. É claro, é verdade. E quanto tempo de navegação a gente tem? Ah, aproximadamente uma hora de navegação daqui lá. Uma hora a gente chega direto na... Uma hora chega direto na... No ponto ou não? Chega na primeira porta. É. Aí lá nós vamos levar mais uma meia hora de caminhonete para chegar lá no acampamento. No acampamento. Aí o que a gente faz? Tira as tralhas do barco? Tira as tralhas do barco, coloca na caminhonete, deixa os barcos lá de cima. Uhum. Tem outros barcos por lá de baixo. Ah, por lá de baixo tem mais barcos. Tem mais barcos. Aí você pega outros barcos lá. Ou seja, a gente vai aproveitar o finalzinho da tarde lá. Aproveitar o finalzinho da tarde para ver se pega os peixes bons. E aí Bom pessoal, olha, não deu nem 50 minutos. Já chegamos aqui no nosso ponto. E a impressão que eu tive é o seguinte, gente. Esse rio é extremamente perigoso por ser um rio bastante largo com várias entradas falsas. Então se eu viesse sozinho com certeza eu me perderia. E sem contar com as pedras, né? Um rio por muitos lugares, muito raso e muita pedra. Então mais uma vez, como todos os programas a gente fala, a gente deve isso aos nossos guias que conhece muito, tem que conhecer bastante o local para não colocar a nossa saúde em risco. Valeu até aqui. Agora vamos ver o que nos espera mais para frente. Tchau. 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 Pegamos o Jãozinho, né? Só que aqui tem muito equipamento Pra ele, gente Tem muito equipamento Pro cara aqui Uma carretilha TIRNUS 30 da Shimano Com 150 metros de linha de 1 milímetro Aí um cara desse tamanho Vai querer brincar aqui E aí Se você não intocar Você vai dançar, Jauzinho Vamos ver Vamos ver se é ele mesmo Mas tudo tá aparecendo É, cara É ele sim Passa aí por trás, por favor Vou mostrar pro pessoal Gente, ó Esse material Exatamente pra esse tipo de situação Tá Ih, pegou na corda Pra esse tipo de situação Quer dizer Um Jauzinho desse tamanho aqui Peixe de 6 quilos 6, 8 quilos A gente meio que reboca Se é um peixe maior Ele vai com certeza procurar toca O pequeno também procura toca Mas se é maior Com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade Então a linha de 1 milímetro Essa vara pesada Uma vara muito antiga da FENWICK Pesadona de 50 libras E linha de 1 milímetro Isso, garoto Falei 6 a 8 Quanto peso aí? Vamos ver se eu tô bom de peso 6 quilos cravados Cravados É isso aí, João Você pode soltar ele pra gente Por favor Obrigado E beleza Valeu, João Vamos lá Gente, nós mal paramos aqui Tá arrumando a vara com a tovilha O João arremessou essa vara pra mim Colocou no descanso e não deu um minuto, gente O bicho já grudou aqui Vamos ver o que que é O que que será, ó João? Já o? Aê, sua bufona Que beleza, gente Olha aí Pilalala O peixe arara, bufão Barulhento Aê Vem cá, pilalala Deu? Aê Beleza Olha aí, gente Que bichão Vou chutar o que? 15 quilos? Passou Passou Chegou nos... O que que tem aí? 14 quilos, ó Acertei 14 quilos e pouco Passou dos 14 quilos Que beleza, gente Olha isso Deixa eu pegar esse cara aqui Vamos lá Ai Aê, bonitona É pesado, gente O bicho é pequenininho Mas é tarracado Vamos lá Não for não Não vai Ih, menina Sei que você quer ir embora Mas respira mais um pouquinho Vai Pode ir, eu te solto Olha o peixe Olha o peixe Nossa senhora Ixi Maria Uhul Outra pirararinha Olha aí É, filhotão Gente, esse peixe é lindo demais, né? Ele tá aqui de olho no peixe Um no peixe Outro no gato Aqui, ó Tem outra vara armada aqui Finalzinho de tarde Eles estão nervosos aqui Aí, João Obrigado Pode soltar a bichinha Por favor Solta pra nós Linda Valeu E daqui a pouco Luz que encontra Tucunares e cachorras Enquanto procura iscas Para pescar peixes de couro Será que ele vai resistir A dar uns finchos? Não perca O programa volta já Estamos de volta com mais pescaria na Cachoeira da Rasteira No rio Telespires Nosso pescador saiu para pegar iscas naturais E acabou encontrando tucunares e cachorras Adivinha só Ele não resistiu a dar uns pinchos E aí Tá aqui Não perca Tocando Um Tocando Tocando Bom pessoal, como vocês viram Os nossos guias aqui atravessaram o primeiro cavalete de água Subiram com o barco E a gente veio esperar a pé aqui nesse ponto O que vai acontecer agora? Eles atravessaram um barco só Então a nossa equipe vai O João Maria vai baldear Pegar o diretor e o nosso rildo E eu e o Zacarias já vamos indo para lá Então a gente vai ficar naqueles pontos São pedras do outro lado, bem próximos à cachoeira E é lá que a gente vai tentar o peixe grande E é lá que a gente vai fazer Você não vai chamar seu pai, hein, rapazinho? Por que você não vai chamar seu papai? Mas aí Você não quer ir para lá, ó Eu levo ali, ó Eu levo ali Dá aí Que bonitinho, aí Ei, barrigudo, filhotão Vai chamar o papai, vovô Em vez de ele ir para... Ele vai diretão para a loca Mais uma vez a gente fala sobre a tralha Linha de um milímetro Carretilha que comporte pelo menos uns 150 metros Essa aqui é uma PEN 45 GLS E essa aqui é uma vara trevala de 200 libras Para que isso? Não só pelo tamanho do peixe Pela força da água Mas dá uma olhada no tipo de solo No tipo de fundo que tem aqui, ó É exatamente isso aí que vocês estão vendo É que está aqui embaixo Então são verdadeiras lâminas Então esse tipo de pescaria Para a gente fazer com linha de multifilamento Não é apropriado Porque a linha de multifilamento Não aguenta muito abrasão Então uma chance maior que a gente tem Mas nem sempre consegue É de pescar com uma linha de monofilamento E uma linha forte De 80 para cima De 80 até 120 é o limite Agora vamos tirar esse cara aqui Que é o cara aí de uns 12 quilos Nessa faixa Vamos lá Olha aí que beleza Passou dos 12 né Passou Nossa senhora 17 quilos Valeu cara Olha que bonitão Vamos lá Vamos soltar esse cara aí Ei cachoeira da rasteira Foi bonito João Valeu cara Parei demais No próximo bloco Tem mais briga de gente grande Nosso pescador Sua camisa E captura um jaú De 20 quilos E o A expedição do programa de hoje Acontece num dos mais belos rios Da floresta amazônica O Telespires Suas entranhas revelam paisagens E locais muito pescosos Essa fartura de peixes Encontrada nesta região Deixa o pescador satisfeito E alimenta o turismo De pesca esportiva No estado do Mato Grosso Principalmente no município De alta floresta A pousada Santa Rosa Foi especialmente preparada Para atender pescadores Recebe cerca de 360 turistas Por ano E conta com uma ótima infraestrutura A comida é preparada Com muito capricho E os guias de pesca Conhecem bem as entranhas Do rio Telespires E seus afluentes João acompanhou a equipe Em toda a expedição Nascido praticamente Na beira deste rio Guarda lembranças De uma época Em que o homem Não havia interferido Tanto em sua paisagem O senhor era limpo A água dele era muito limpa Tinha muito peixe Bem cristalina mesmo Piraíba Pirarara Jaú É que nem o Darte falando Lá na cachoeira Da rasteira Ali Uma época nós cortamos Seringa ali Acho que 77 E eu soltava pedra Na cabeça do Jaú Que vira em quantidade Igualmente você viu lá também Você jogava Jogava pedra Na cabeça do Jaú Brincava com o Jaú Brincava com o Jaú Que era uma grande quantidade A quantidade era tanta Tanta que Você chegava a jogar pedra Na cabeça Jogava pedra na cabeça Desse tal Frutuando E aconteceu muitas mudanças Durante o garimpo Ou depois Na época do garimpo Aconteceu muita mudança Praticamente Sumiu bastante os peixes O período de garimpo No Telespires Durou cerca de 10 anos E acabou em meados Da década de 1990 Até hoje O rio se recupera Das intensas atividades Mineradoras O próprio João Trabalhou com o garimpo De mergulho Por algum tempo Ele conta Que nesta época Viu uma das coisas Mais intrigantes De sua vida Acho que isso foi Em 87 88 Foi uma bola de fogo Que eu vi aqui Assim Saindo aqui Traversando aqui E a coisa que mais Me chama a atenção Até hoje Disse Eu já conversei Com muita gente Explicando essa história Mas nunca Um fala que é Desculpador Outro fala que é Não sei o que Mas não E como é que foi Essa bola Estava do outro lado Do rio Não Estava aqui Aqui na boca Aqui Mas no mesmo Na boca do Santa Rosa Aqui Eu fui tomar banho Mais 7 horas da noite Você estava na beira do rio Tomando banho Quando eu vi Aquela claridade É aquela Mais ou menos Uma bola Assim Muito Dá muito rápido Sumiu aí Tantos anos Próximo E tirando O próprio sustento Do rio João desaprova Qualquer atitude Predadora Ah Hoje eu já sinto Uma dose Do peixe Para levar Não 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 leve Pode ser aqui Eu trabalhando aqui Na pós-aula Ou eu saio daqui E for Peixe ali Só no outro canto Não Deixa o peixe aí Não vai matar não Você não leva Lá você passa Num mercado Você compra outro peixe Não gosto mais De ver matar Selvagem Com suas águas Impetuosas O Telespires Resiste Impõe limites E ficará para sempre Na memória Daqueles que tem Sabedoria De respeitá-lo Venha Jaú Venha Jaú Sai da pedra Vamos lá tirar o menininho Vamos tentar tirar Esse menininho Menininho chatinho Que resolveu pegar pedra Rapaz Nós já vimos essa cena Antes E não faz tempo Não Agora ficou mais fácil Vamos lá Seu Jaú Aparece aí Para a gente ver você Aparece aí Seu Jaú Peixe aí Já dos seus 20 20 e poucos quilos Vamos rebocar você Para cá Muito bonito Isso Você quer se olhar No espelho É Você quer aparecer Na câmera Sub Qual dos dois Que você quer Isso menino Faz pose mesmo Beleza Vamos lá Por terra Aí Fica mais fácil Da gente trabalhar Eita Bichão Cachoeira da rasteira Tentar trabalhar Ele aqui Você segura a vara Para mim Por favor Abre a boca Abre a boca Para mim Peixão Abra a boca Para mim Peixão Vem bufão Ih rapaz O Exó Está meio solto Na boca dele O Exó Está meio solto Vamos ver Vamos ver se agora Está solto Agora você não está solto Não Agora você não está solto Não Agora você não está solto O nosso garra Não deu Não deu a medida Passou Passou dos 17 Aí 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 Ó Peixe dos seus 20 quilos Mais ou menos Você quer ir embora? Então vai embora Para ver essa câmera Aqui Aqui Devagarzinho 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 Vai embora Vai com Deus Já um A aventura pelas quedas da rasteira continua E apesar deste ponto ser conhecido como abrigar jaús em abundância É possível se deparar com a diversidade do rio Taraspiras Olha só Gente, olha a pescaria que a gente vai fazer agora Aqui forma um grande canal E o peixe É óbvio que ele não vai enfrentar essa correnteza toda Então o que ele vai fazer? Ele vai transitar por aqui Vai passar por aqui A nossa intenção é ver se tem algum desavisado aí Passando por aqui Vai soltar a linha Agora aqui gente O peixe pode ser pequeno Mas a gente tem que tomar cuidado exatamente por causa disso Para ele não ir na correnteza Que ele já foi Eu travei a carretilha aqui no máximo E agora a gente vai ter que trabalhar ele lá Muita adrenalina gente Olha lá É um cara na média aí É impressionante É meio que no arrasto Arrastar um peixe de 20, 30 quilos Olha lá O João já está ali embaixo Pronto para Aê Jaú Tá lá Vou pegar o cara lá Agora vou pedir para o Meu amigo Rildo segurar aqui E a gente vai tirar esse cara da água Vem cá meu Vem cá meu amigão Ainda bem que você é pequeno hein Senão a gente não ia segurar você nessa correnteza aí não Aê Tá aí o cara Tá aí o cara Tá aí o cara Tá aí o cara O pessoal estava soltinho 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 Gente Isso é cansativo Mas é bom demais João Valeu meu irmão Tchau Para fazer uma pescaria neste local Ligue para os números que aparecem no vídeo Ou acesse o site da pousada Santa Rosa E você que gosta muito de peixe Já pensou em ter em casa para cuidar? Eu fui até a loja Sugoi do Shopping ABC Atrás de dicas para se ter um aquário Preste atenção Ele salta, briga e resiste às tentativas dos pescadores O Tucunaré é conhecido como o valente da pesca esportiva Mas mesmo com essa valentia toda O animal pode ser apreciado em um aquário Aqui ele se adapta ao ambiente Sem perder as características de predador Assim como roubá-lo e muitos outros Existem diversos aquários para visitação espalhados pelo Brasil E também há a possibilidade de ter os peixes em casa O aquarismo é praticado por pessoas de todas as idades Que veem na atividade um hobby muito prazeroso E aqui na Sugoi do Shopping ABC Você encontra todos os equipamentos, acessórios e consultoria Para manter este hobby Ou então começar nele Fábio, o que eu devo fazer Para me iniciar no aquarismo? Bom, a primeira parte do aquário é o filtragem Então aqui por exemplo é um sistema de filtragem completo No caso tem até a filtragem ultravioleta Que vai evitar que a água fique esverdeada E até mesmo a propagação de algumas doenças Então esse é um filtro super completo Junto com o filtro a gente precisa de algumas outras coisas São os elementos filtrantes Porque o filtro só vai fazer passar água O elemento filtrante é o que vai fazer exatamente a filtragem O que existe? Existem três tipos de filtragens Existe a filtragem mecânica Que é feita pela lã Onde retém a parte mais grossa da sujeira A sujeira grossa mesmo A filtragem química Que vai deixar a água cristalina Porque é um aquário com água turva É realmente horrível E a filtragem biológica Que vai criar estabilidade para o ambiente Depois de escolhido o sistema de filtragem A gente tem que começar a montar o ambiente Colocar água e preparar água Duas coisas são fundamentais A primeira coisa que é super importante É acelerar a biologia O que é isso? Parece complicado, mas é simples acelerar a biologia Quer dizer criar todo o ambiente Onde as bactérias vão conseguir processar toda a matéria orgânica E não tornar o ambiente tóxico Se deixar a natureza cuidar e não fizer nada Isso leva de 30 a 40 dias E quase ninguém tem paciência para esperar tudo isso O que a gente tem são produtos Por exemplo, esse produto é um pó Que esse saquinho trata 100 litros de água E você pode colocar peixe em uma semana Que água usar? Água mineral? Não, esquece água mineral Vamos usar água da torneira mesmo Para aquário de água doce É aquário de água salgada? Não, aquário de água doce é água da torneira Só que a água da torneira vem com cloro Vem com cloramina Às vezes tem metal pesado Não sempre Então a gente precisa de um condicionador Para neutralizar esses metais pesados Outro aspecto vital É a temperatura do aquário Vamos manter sempre uma temperatura estável Sem variação Uma variação pequena Já consegue baixar o metabolismo do peixe E com isso o peixe vai ficar suscetível a doenças A iluminação do aquário A iluminação é um aspecto super importante Principalmente dependendo do tipo de aquário Por exemplo Isso daqui é uma lâmpada Para aquários plantados É uma lâmpada que tem um espectro de cor Que vai favorecer a fotossíntese Existem lâmpadas específicas para coral Lâmpada específica para aquário marinho E lâmpada para aquários comunitários São lâmpadas que não tem função vital nenhuma É só decorativa mesmo O único cuidado com lâmpada que a gente tem que ter É não exagerar na quantidade Porque normalmente os peixes Eles não toleram muita iluminação Bom, isso daqui é só o básico do básico Para conseguir ter um aquário Que vai ter vida longa em casa Mas aqui na Sugoi Do Shopping ABC Você encontra uma infinidade de produtos E equipamentos Com uma consultoria técnica Que vai te auxiliar na escolha do seu aquário E na escolha do seu peixinho também E peixe precisa de um ambiente confortável Nesta loja encontramos um espaço especial Para amantes desta prática Aquários de diversos tamanhos e modelos Bom, o aquário da Boio A facilidade que você tem hoje em adquiri-lo Primeiro, é a praticidade de você poder alimentar o peixe Simplesmente erguendo essa tampa A parte de filtragem da água Para poder deixar o aquário na condição ideal É muito fácil também Através de um sistema de tampa Que é onde a filtragem é feita na tampa Você ganha espaço dentro do aquário Onde o peixe pode circular melhor Então seria um aquário prático Compacto e bonito Que decora a sua casa também Depois do aquário montado É necessário fazer a manutenção periodicamente E o principal Alimentar os peixes corretamente A Sarah entende muito bem sobre isso É uma empresa líder em seu segmento na Europa E entende todas as necessidades que os peixes têm Respeitando desde a questão da necessidade alimentar dela Se ela é um peixe herbívoro Que só se vai se alimentar de vegetais Ou se ela é carnívoro Vai só se alimentar de carne Ou se ela é um nívoro E acaba comendo um pouquinho de cada ração E você separou uma especial e curiosa aqui para a gente, né? Exatamente A ração A gente não leva só a Sarah em termos de nutrição Também tem que ser oferecida como um atrativo Um aperitivo E por isso nós temos uma ração própria para isso Não só alimenta e nutre o peixe adequadamente Mas também oferece uma diversão para você Você pode colar essa ração Você gruda ela dentro da água no vidro E vai atrair todos os peixes com seu aroma e o sabor mais agradável Para perto do vidro onde você vai poder enxergar eles Até o seu peixe mais tímido Que vive atrás de uma pedra, atrás de uma planta Vai aparecer, né? E não vai se resistir pelo sabor dessa ração Neste espaço ainda é possível observar paludários São como mini jardins dentro de casa Trazendo contato com a natureza muito próximo O Pesca Alternativa está acabando Então acesse o nosso site para mais informações www.pescaalternativa.com.br Um beijo para o Marcelo Cavalcante, o Wilson Bento, Douglas e Mara Até mais! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto